A ameaça da dentro da sua casa, sendo silenciada... Olha, de verdade eu faço rap há 16 anos, só que... teve um período do rap que eu fui meio que expulsa do hip-hop, quando descobriram a minha orientação sexual. Enquanto as pessoas achavam que eu era mais uma negra, porque quando eu tinha um grupo atal, a gente trabalhava muito com a estética. Então nós éramos três negras tipo Beyoncé, sabe? A gente queria ser as Beyoncé porque o hip-hop tinha um formato. As mulheres antigamente se vestiam mais de boneca, camiseta, para poder ser respeitada. E aí quando a tal veio, a tal veio com a proposta de tipo, aquele rap americano, sabe? Tipo, vamos ser bonitas, vamos dar valor para as mulheres negras e vamos mostrar que mulher negra é bonita. A gente veio nessa proposta. Então eram três mulheres muito negras, muito bonitas, todas bem trabalhadas nas joias. E aí quando a galera do hip-hop descobriu que uma das meninas do grupo era lésbica, que no caso era eu, eu trabalhava numa casa noturna em São Paulo, chamada Mood Club, que era na Teodoro Sampaio, que era tipo o pico das baladas que todo mundo ia na Mood. Eu era MC residente há três anos nessa casa. Fazia freestyle e tudo, todo ano nessa casa. E aí o chefe da casa descobriu, rolou um burbúrio no movimento, que eu era lésbica. E aí eu lembro que eles me mandaram embora no dia que eu fui trabalhar, assim eu cheguei para trabalhar e o dono da casa virou para mim e falou assim, olha, você é muito boa no que você faz, só que infelizmente você, a sua vida pessoal atrapalha na sua vida profissional. Então a gente está te mandando embora. Aí eu lembro que eu falei assim, mas eu precisava trabalhar, eu trabalho toda sexta-feira, eu ganhei esse meu dia, isso é minha garantia, era meu fixo. Eles falaram assim, não Luana, você está sendo desligada por justa causa. E aí me deram, me pagaram, eu entrei na balada, ele foi na porta, me pagou, para mim nem na balada entrar. Me pagaram e falaram tchau. E eu lembro que depois eu fui em outras casas noturnas, na época Rose Bombom, vários outros lugares, e ninguém abria mais espaço para mim, porque todo mundo se conhecia, então ficou aquele negócio. Ah, Luana não vai mais cantar. Eu sumi do hip hop durante uns quatro, cinco anos, que foi a hora que eu fui trabalhar com o Rodriguinho dos Travessos, que eu recebi uma proposta através da Vanessa Jackson e do Chelly Queen, que era para ir trabalhar com o Rodriguinho dos Travessos. E aí eu fui trabalhar sendo DJ e MC dentro do pagode, sabe? De outro segmento, mas aí a galera começou a valorizar meu trabalho nesse lugar e eu fui trabalhar aí e trabalhar com trampos subtrabalhos, tipo telemarketing, vendedora de purificador de água de porta em porta, vender ursinho nas ruas, vender chocolate dentro do trem, barra de chocolate, porque eu precisava de dinheiro para viver. E aí eu saí do hip hop durante quatro, cinco anos. Até a Elisa Gargiolo, do grupo Dominatrix, vinha atrás de mim para me gravar o primeiro documentário meu, que é o Quatro Minas, que são a história de quatro mulheres, que a única coisa que a gente tem em comum é pela nossa orientação sexual, que nós somos lésbicas. E aí conta a história e uma dessas minas sou eu que venho relatando o hip hop. E aí a galera feminista começou a saber um pouco sobre mim. E aí, quando eu junto com a Elisa, eu recebi a proposta do Católicas pelo direito de decidir e a gente escreveu o Ventre Livre de Fato. Eu acho que essa música foi o meu primeiro passo para entender o que era feminismo. Porque até então, como eu era de periferia, o feminismo era uma palavra que, para nós da periferia, lembrava muito o ismo que lembrava o machismo. A gente não tinha aquela noção que o feminismo é uma luta de direitos iguais. A gente achava que era o contrário do machismo. E aí quando eu comecei a entender o que era feminismo, eu falei, nossa, então eu sou feminista, eu nasci feminista, eu sempre briguei pelo direito das mulheres. Mas foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, e eu falo que se eu tenho uma madrinha no feminismo, é a Elisa Gargiulo. O ano foi no final de 2010, começando em 2011, que a gente fez a Ventre Livre, e aí logo em 2012, perdão, a gente fez Ventre Livre, e logo em sequência apareceu o buchicho das músicas machistas dentro do Hip Hop, que aí teve um escândalo da música Trepadeira, que o Emicida tinha escrito, que as pessoas começaram a falar, meu, essa música é muito violenta. E aí teve outras músicas dentro do Hip Hop que a gente conhece, de clássicos, que também eram violentos. E aí eu lembro que a galera veio para cima de mim e falou, Luana, você teria coragem de fazer uma música falando de nós, do nosso posicionamento como mulher? E aí eu lembro que eu escrevi Flor de Mulher, que eu falo na segunda parte, no seu jardim nasceu uma flor desobediente. Enquanto ela existir, vai ser diferente. Porque a gente fala que a gente é a trepadeira, a gente é todas essas flores que o pessoal nunca gostaria de serem. A gente não é só a rosa, a gente é o chuchu, a gente é todas essas flores que o pessoal fala que são as trepadeiras, que a gente se coloca nesse lugar porque nós temos o direito de ser dona do nosso corpo. Então foi nesse momento que eu comecei a comprar as brigas das meninas, tipo assim, ah, tá sofrendo uma violência, então vamos escrever alguma coisa sobre isso. Ah, vou fazer isso. Comecei a comprar as causas, entendeu? Comecei a falar, não, peraí, mas alguém tem que falar disso. Alguém tem que falar que as mulheres estão morrendo, que elas são violentadas e que são hostilizadas só por ser mulher, que existe a misoginia. Alguém tem que falar sobre o aborto. Alguém tem que falar sobre a mulher negra que é invisível. O genocídio da população negra tem que ser falado. O genocídio da população trans, porque o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, isso tem que ser falado. Se a gente não falar, vai passar esquecido. Então foi onde eu achei que era o momento de eu falar. Olha, de verdade eu não tinha espaço. Aí a maior prova de eu não ter espaço foi que eu tive que montar meu próprio estúdio, como se já tiveram o prazer de ir lá no meu estúdiozinho. Eu montei um estúdio justamente porque quando eu comecei a gravar eu queria fazer músicas com causas sociais. E eu já tive em estúdios fora o meu, né? Eu tinha tal, então a gente gravou em outros estúdios. E eu lembro que uma das maiores vergonhas que eu tive no estúdio foi uma música de amor que eu fui escrever, e a minha orientação é ser lésbica. Então a gente escreve como se fosse uma música para uma companheira. Então você estava falando, ah, ela é linda, eu quero ter ela. E na hora de cantar, quando a gente ia cantar, eu tinha que repassar para o masculino a letra, porque o grupo era hétero até então, né? Ninguém sabia da minha orientação. Então eu escrevi a música heteronormativas. Então eu ia lá, repassava e escrevia. E aconteceu um caso de eu estar em um estúdio e eu esqueci. Aquele negócio de você estar gravando, né? A emoção no ar do fervor subiu a base. Então eu falei, ela. Eu lembro que o cara parou o estúdio, tinha umas 30 pessoas no estúdio. Ele parou, olhou para a minha cara e falou assim, queridinha, ela não, né amor? Você quer falar a ele. E aí nessa hora foi quando eu percebi que eu falei, putz, eu nunca vou conseguir falar do jeito que eu quero se eu não tiver meu espaço, sabe? E aí quando eu vi a Elisa gravando, que a Elisa que fez a produção da base e gravou o Ventre Livre de Fato, que eu gravei com a Elisa, eu tive a experiência de uma mulher gravando meu trampo, de um mini estúdio, como que era um estúdio. Eu falei, nossa, eu quero ter um estúdio, cara. E aí foi quando eu trabalhei para montar o meu. E aí quando saiu o meu primeiro CD mesmo, já está no segundo, que é o CD Negras Embaixo, que a gente já está produzindo e a gente não consegue parar. Então assim, toda vez que aparece a oportunidade de escrever alguma coisa, a gente escreve e lança já. Já põe na internet, já põe pro pessoal. E aqui também não lançam só minhas coisas. Eu percebi que depois que eu tive um estúdio, eu consegui gravar mulheres trans, homens trans, gravar lésbicas, gravar aquele tipo de pessoa que já era invisibilizado dentro do movimento. Eu sou muito procurada por essas pessoas, que sempre quiseram gravar e nunca tiveram oportunidade. E é engraçado que não é só no rap, é no segmento do funk, é no segmento do axé, é no segmento do pagode MPB. As pessoas vêm me procurar, porque elas falam que não tem oportunidade de serem elas mesmas. Então aqui elas têm a oportunidade de serem elas mesmas e gravar o que elas querem. A gente acabou de vir de Brasília, a gente ganhou o prêmio Lei Maria da Penha, que foi muito engraçado com essa história do prêmio. A gente recebeu uma mensagem da Caça, que é uma menina que gosta muito da gente, e ela admira muito o meu trabalho. Ela falou, Luana, tem um concurso chamado Lei Maria da Penha, e esse concurso é para você ganhar um clipe e para você escrever uma música falando da Lei Maria da Penha. Aí eu lembro que eu falei para a Drica, Drica, a Lei Maria da Penha, vamos ler sobre isso e vamos fazer. A gente leu muito sobre a Lei Maria da Penha, a gente leu sobre o último dossiê de violência da mulher que saiu em 2015. Então os dados que tem na música são dados totalmente atualizados. Então a gente descobriu que a lei, ela acabou sendo boa para você fazer as denúncias. Porque antigamente as mulheres não tinham coragem nem de denunciar, elas apanhavam calada. Hoje a mulher já vai lá, ela apanha, ela sabe que tem esse respaldo de ir lá e denunciar, e isso já cria uma coragem na mulher. Porque só quem já apanhou sabe o quanto é ruim você ficar apanhando e você não ter respaldo nenhum, nem para pegar sua vida de volta. Porque eu acho que quando você denuncia, você tem esse alicerce de dizer, não, é minha vida. Eu, pelo menos, fui lá e denunciei, eu sou dono da minha vida, entendeu? Então a Lei Maria da Penha é isso. E a gente conseguiu fazer dados, tipo, mostrar que antigamente tinha casos de mil pessoas, agora nós estamos com 4 mil casos registrados, sabe? A violência continua? Continua em cima da mulher. Mas hoje você tem esse respaldo. No mundo inteiro não existe uma lei contra a violência da mulher como a Lei Maria da Penha. Ela está sendo usada no mundo inteiro. Tem as suas falhas? Tem ainda as suas falhas. Mas é a única lei mundial que trata-se da violência doméstica, no caso, né? E aí eu lembro que a gente ficou, pesquisou e foi atrás e escreveu a Lei Maria da Penha. Escreveu uma música e a gente foi escolhendo entre 190 canções, que foram 190 canções premiadas. Teve cinco campeões, nós somos uma das cinco. E a gente ganhou um clipe em inglês, com legenda em inglês e legenda em espanhol, que já está na internet, está no YouTube, com o nome Lei Maria da Penha. E para a gente foi, tipo assim, o primeiro clipe nosso que é produzido por uma grande produtora, por uma produtora de verdade, a parceria. E, para mim, o reconhecimento fora do Brasil. Porque, querendo ou não, a gente saiu no El País, em um jornais que a gente nunca saiu, falando do nosso trabalho. E isso valoriza o nosso trabalho totalmente independente. Porque, você viu, o estúdio foi gravado em casa, a música foi gravada aqui. A gente não gravou em grandes estúdios. Então, a gente está mostrando para as pessoas que, às vezes, você acreditar no seu potencial e você fazer aquilo que você realmente acredita, isso já é renovador. Isso já vai te mudar alguma coisa no universo. E, hoje, a gente tem essa facilidade de ter um estúdio em casa. Antigamente, os estúdios eram mega grandes. Você tinha que ter rolo, tinha que ter... Hoje em dia, não. Uma plaquinha de som, um computador ligado. Você faz as bases na internet e você produz o seu trabalho. Para mim, assim, é que nem eu falo. A gente acabou de vir de um Emmy, que foi um encontro só de mulheres estudantes. A gente fez um show para 3 mil mulheres e todas as mulheres cantaram a nossa música. Eu acho que, para mim, está sendo muito... De verdade. Depois de 16 anos de carreira, as pessoas já me conhecem. Acho que, para mim, isso já... Eu já dei um grande passo. E sendo quem eu sou, que eu acho que é o mais legal. Eu não preciso... Eu posso um dia me montar como uma Beyoncé. E eu posso, no outro dia, estar de boné e camiseta. Isso não diferencia o meu trabalho, a qualidade do trabalho que eu faço. Eu acho que é isso que eu estou mostrando para as mulheres. A gente é livre para se vestir como quiser. Falar aquilo que quiser. E, principalmente, defender causas sociais. Eu acho que a gente precisa tocar nessas feridas da intolerância religiosa, da lesbofobia, da transfobia, da bifobia. Porque também existe aquele negócio das pessoas acharem que o bissexual não tem vergonha na cara. E ele gosta de todo mundo, né? Então, as pessoas têm que mudar os conceitos, sabe? E respeitar as pessoas. Eu acho que, a princípio, eu só faço música, porque eu acredito que eu cantando, eu consigo, às vezes, chegar mais longe do que se eu ficar só dialogando com as pessoas, sabe? Ficar só falando, falando, falando. Então, eu acho que se eu cantar, às vezes a pessoa nem quer ouvir minha música, mas ela escuta. Eu falo, peraí. Ela está falando disso. Aí, eu faço a pessoa pensar. Porque, muitas vezes, se eu ficar ali falando, legaliza o aborto, a pessoa vai dar pra minha cara e falar, ah, aborto não é legal. Aí, se eu cantar, a pessoa vai falar, peraí, mas a letra dela, ela está falando de abandono. Ah, mas um monte de gente que eu conheço já foi abandonada. Aí, as pessoas começam a pensar. Peraí, só a mulher que é culpada e o pai? O pai não tem culpa, sabe? Peraí, mas a mulher é culpada do aborto, mas o aborto masculino já existe. O homem não é obrigado a assumir a paternidade dele. Ele pode simplesmente olhar e falar que o filho não é dele. E ninguém obriga ele a ter esse filho. É isso que eu falo. A gente tem que começar a ampliar e tirar a culpa sempre em cima do mais fraco. E olhar com o horizonte aberto pra você ver que, às vezes, o que você sempre achou que era errado, não é tão errado assim, sabe? É só isso que eu tento explicar. É mostrar mesmo que a música é capaz de revolucionar e educar. Que é isso que pra mim é mais importante. É educar, é ensinar as pessoas mesmo. É cantar, fazer um show e sair de lá as pessoas ficarem pensando. Essa é a minha intenção. E a minha intenção é muito importante. É a minha intenção. É a minha intenção. Eu já estou a fazer um show e sair de lá as pessoas. E a minha intenção é muito importante. Obrigado.